No Brasil existem quase 63 milhões de inadimplentes que tiveram o CPF negativado em 2018, um número 4% maior do que em 2017. Mesmo com a recuperação econômica em curso, muitas famílias não estão conseguindo honrar com os compromissos financeiros. Mas trazendo esses números para a nossa realidade, houve uma diminuição no número de pessoas com o nome no SPC. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Caruaru, o número de CPFs inadimplentes em 2018 foi de 109.211. Em 2017 foram 118.394. Ou seja, o ano passado apresentou uma redução de 7% em relação ao ano anterior. Vale salientar que pessoas de pelo menos 60 cidades da região compram no comércio da cidade, que também são contabilizadas nesse montante. Para ajudar, a CDL se dispõe a fazer a negociação direto com as lojas. Bom para o consumidor. Sem dúvida nenhuma nós temos um atendimento aqui de balcão, em torno de 3 mil pessoas por mês, na época normal, porque no mês de dezembro isso aumenta bastante. E isso daí, então, o nosso pessoal de balcão contribui com exatamente uma comunicação com os credores para que se faça uma negociação para diminuir exatamente essa questão e resolver uma solução de dependência que o consumidor tem. E se a demanda for de instituições financeiras e cartões de crédito, onde as dívidas e os juros geralmente são maiores, o PROCON pode intervir. A demanda em relação a assuntos financeiros durante o ano passado foi de 39% dos casos recebidos aqui no órgão. Nós temos o contato diretamente com os atendimentos, temos uma linha direta PROCON, diretamente com as administradores de cartões de crédito, a maioria das administradoras maiores, como também em termos de outras instituições bancárias. Então, a gente tem esse contato para que haja uma negociação de forma satisfatória para o consumidor e para a administradora de cartões, que geralmente é o que é mais débito, para a empresa num todo, de forma que a gente, naquela primeira oportunidade, possa verificar se aquela negociação vai ser favorável ao consumidor, dando a oportunidade dele, naquela mesma ocasião, deliberar se aquela parcela, por exemplo, num parcelamento ou numa quitação vai se enquadrar no orçamento dele para que ele não venha a incorrer na diplícia de novo, o que pode gerar mais juros. E foi justamente com cartões de crédito que Joel se atrapalhou o ano passado. Conseguiu quitar dois e ainda tem um em aberto, mas isso serviu de lição. Isso me fez pensar que eu tenho que comprar as coisas dentro do meu limite, que era uma coisa que eu não conseguia anteriormente, e hoje eu só compro as coisas à vista. Tudo que eu preciso eu tenho que me programar e comprar à vista, e dentro do meu limite, sem extrapolar, para depois não ficar com dor de cabeça. E é só pensando desse jeito que as dívidas podem ser eliminadas, ter limite na hora das compras e controle na hora de pagar. No caso da educação financeira, o consumidor deve ter essa consciência do seu poder de compra, do quanto você pode pagar, de quanto tem no seu orçamento disponível para gastos.